Você sabe que a mulher pegou um táxi no aeroporto, né? Aqui em Vitória. E ia pra... A mulher entrou no táxi, não falou nada. O taxista saiu desesperado e a mulher não entendeu nada, né? O taxista desesperado e a mulher não falou nada. O taxista desesperado. A mulher disse, esse cara não vai pra onde. E o taxista tomando rumo de carinha cica. A mulher doida pegou, botou uma mão assim no ombro do cara. O cara perdeu o controle do carro. Viu lá, bateu no posto. Pá! Aí, depois do acidente, a mulher toda ensanguentada. Ele falou, meu amigo, o senhor é maluco. O senhor saiu no carro e não deixou nem eu falar nada. Já foi dirigindo. Eu fui chamar a atenção do senhor pra dizer pra onde eu ia. O senhor bateu com o carro. Ele disse, não, porque eu era motorista de funerária há 25 anos. Achei que era o defunto que tinha botado a mão aqui, ó. Carro funerário.